Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Obrigado pela sua companhia. Hoje, terça-feira, nós realizamos um trabalho com as Mulheres de Deus às 15 horas, mas claro, sempre. Reuniões às 9, 15, 19 e 30, porque nós estamos nesta fé, clamando todos os dias, meus projetos de conquistas para 2011. Ano da grande colheita. Nós temos convicção do que Deus quer fazer e vai fazer nesse 2011. Por isso, temos clamado, jejuado. Sexta-feira, temos o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2011. Quando for às 19h30, em todos os nossos templos, nós vamos estar abrindo o segundo jejum dos meus projetos de conquistas. E esse jejum que nós fazemos é orando a madrugada toda até amanhecer o dia de joelhos, invocando a Deus, sem cessar. Eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubrais, abrindo às 19h30. Meu horário é da sete e meia até às nove, que eu oro, unjo. Depois continuamos e retorno no sábado às sete da manhã para fechar com mais uma hora de oração. Só para fechar, não teremos culto. Sempre oração. Isso em todos os nossos templos. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, maior reunião da igreja, clamor dos meus projetos de conquistas. Nós não paramos. O nosso estilo de vida é buscar Deus. Nós vivemos para Deus, dependemos de Deus e por isso somos tão abençoados. Porque quem anda com Deus é sempre muito abençoado. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 5. No 5 diz assim, Deus te opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A Bíblia está dizendo que Deus se opõe, está aqui, o Senhor se opõe aos orgulhosos. Quer dizer, Ele não está do lado, Ele rejeita. Aquele que age com orgulho, com arrogância, com autossuficiência, Deus se opõe. Mas aquele que depende dEle, que se submete a Ele, que aceita o controle do Senhor, esses o Senhor exalta. Por que que tem pessoas que estão questionando, e não são poucas, por que que Deus não fez isso na minha vida? Eu já vi gente dizer assim, por que que Deus não está me dando essa vitória? Eu não sei o que que é que está acontecendo. E não poucas chegaram à conclusão, que não estavam debaixo da submissão de Deus. Não estavam dispostos a serem controlados por Deus. Uma dureza, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acho, eu acho que não precisa disso, não precisa disso tudo, eu acho isso, eu penso assim, mas enquanto a pessoa não chega ao nível que Deus quer, bom, o que Deus pensa é o que vai prevalecer, o que Deus quer é o que eu vou fazer. A benção de Deus não vem sobre Ele. mas tem gente que ele prefere sofrer, sustentando uma posição, uma opinião, uma teimosia, porque ele falou, porque ele disse que era daquele jeito, porque ele já tomou aquela decisão, ainda que estúpida, ainda que seja uma atitude, uma decisão, que ele sabe que foi errada e que vai arrebentar com ele. Tem gente que sustenta aquilo até o fim. Como Saúl. Ontem eu falava de Saúl. Saúl começou tão bem, foi possuído pelo Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo falou pela boca dele, dominado por Deus, foi vencendo guerra, sendo exaltado, mas de repente, começou a fazer as coisas do jeito dele. Agir com teimosia, rebeldia, precipitação. O orgulho foi tomando conta, arrogância, foi fazendo escolhas erradas. O que aconteceu? O Espírito de Deus saiu dele. E aí, o mal entrou. E aí, você vai vendo. Destruição, mais destruição, um abismo, puxando outro abismo, derrotas, mais derrotas, aí, no desespero, aí, buscou uma feiticeira, da feiticeira, foi para o suicídio. Precisava ter tido esse fim? Claro que não. Até porque a Bíblia diz, que o final é melhor do que o começo. Assim deve ser. Sempre melhor, sempre melhor, sempre melhorando. Um ano melhor do que o outro. Sempre mais conquistas, subindo degraus, vencendo, conquistando mais. no caso de Saúl, foi o inverso. Começou bem, terminou mal. Por quê? Por causa do orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos. o Senhor abençoou os humildes. Tem gente que até hoje tem uma visão de humildade assim, ele vê uma pessoa mal vestida, pobrezinha, assim, mal arrumada, mal vestida, uma situação precária, escassa, cheia de privações, mas ela diz, ah, é uma pessoa bem humildezinha assim. Bem humildezinha. Essa é a visão das pessoas de humilde. Não. É uma pessoa miserável, pobre, cheia de privações, escassez. Agora, humilde eu não sei. Eu não sei. Eu, para saber se uma pessoa é humilde, eu tenho que conviver com ela. humildade não tem nada a ver com o jeito de se vestir, com questões de posses, não é, classe social, dinheiro, que determina se uma pessoa é humilde ou não. Até porque eu conheço gente pobre, miserável, mas orgulhoso até o fio de cabelo. Eu conheço gente assim, que não tem aonde ir na miséria, mas o orgulho está lá. E até está explicado o porquê, né? Tanto sofrimento. O orgulho, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Não se submete a Deus, critica, critica a igreja, critica a fé, não tem condições nenhuma para criticar nada, mas critica. Então, humildade não tem nada a ver com questão financeira. Se o sujeito tem mais ou tem menos, é porque ele tem menos, é que ele é humilde, não. Se ele tem menos, se ele não tem nada, é porque ele é pobre mesmo, ele é miserável. Agora, humilde, humilde é outra coisa. É a capacidade de uma pessoa se submeter a Deus, reconhecer os seus erros. Entendeu? A capacidade de uma pessoa aceitar mudanças, a capacidade dela ser flexível a mudanças, isso é que vai mostrando a humildade de uma pessoa. É quando ela é flexível, precisa de mudanças, eu mudo, eu errei, me perdoa. Hum? Peraí, eu estou tomando uma direção errada? Eu volto. Eu fiz uma escolha errada? Eu fiz, eu fiz. Então, ah, mas vão falar. Não importa. Eu fiz uma escolha errada. Eu vou voltar. Eu vou, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Eu vou voltar onde eu caí. E eu vou me consertar. O que eu não posso é continuar nessa direção. O que fez Saúl. Que caiu, e continuou na direção errada. Foi arrebentado. Destruído. Não funciona, meu senhor, minha senhora. Jovem. Só tem uma saída quando uma pessoa já fez a besteira. Reconheceu. Fiz besteira com a minha vida. Eu fiz escolhas erradas. Eu preciso voltar lá onde eu caí. Lá. Eu preciso voltar para onde eu nunca devia ter saído. Eu preciso fazer depressa. Eu preciso me consertar. E o humilde. Ele não está preocupado com o que vão dizer, achar, se vão criticar. Ele sabe da vida dele. Ele quer mudança para a vida dele. Ele sabe que se ele continuar naquela direção, ele vai ser destruído. Agora, o orgulhoso, não. Ele está no fundo do poço, mas ele está sustentando. Não. É assim. É desse jeito. Não me submeto. Não me curvo. Por cima de mim, só avião. Por baixo, só tatu. Jamais. Eu vou aceitar. Eu não volto atrás. Eu não volto. Grande coisa. O Saúl também não voltou. Ah, como ele deveria ter voltado. Não voltou. E aí, como um abismo puxa outro abismo, o orgulhoso é uma pessoa estúpida. Todo orgulhoso é estúpido. Só faz escolhas erradas. Se o Nabucodonosor não fosse tão estúpido, ele não tinha comido grama três anos e meio da vida dele. Mas o orgulho, a arrogância, a autossuficiência, levou ele a viver como animal três anos e meio da vida dele. Precisava. Ele foi avisado. Ô rei Nabucodonosor, arrepende, se submeta a Deus, muda a sua vida, porque senão você vai perder seu reino. Ele ainda teve um ano para se arrepender. Eu vejo que tem gente que tem tido tempo e tempo e tempo. Deus tem sido longânimo, paciente com ele. Muda. Não faz assim. Volta. Eu te amo. Eu quero te abençoar. Se submeta. Mas a pessoa está lá. O peitão estufado. Um orgulho. Uma arrogância. Vai ser do meu jeito. A Bíblia está dizendo que Deus se opõe aos orgulhosos, mas abençoa e exalta os humildes. Você quer vitória. Se submeta a Deus. Enquanto você tem oportunidade. Porque às vezes a pessoa vai esperando, vai esperando, vai esperando. Chega um ponto que aí passa. Aí é igual Nabucodonosor. Aí vai comer grama e aí não é a hora que ele quer. É a hora de Deus. Aí ficou lá. Enquanto não cumpriu o tempo, não voltou ao raciocínio e o entendimento. Ficou lá como um animal. A gente, ninguém precisa, precisa, ninguém, nem o Nabucodonosor precisava comer grama e ele comeu literalmente para reconhecer o poder e a liderança de Deus. Você pode deixar Deus liderar a sua vida hoje, se submeter a Deus, voltar, se arrepender, parar de ficar aí sustentando uma coisa que você sabe que se tivesse que mudar já tinha mudado. Se tivesse que funcionar já teria funcionado. Você já entendeu que não vai funcionar. Se você resistir nessa ideia vai passar mais um ano, dois, dez, você vai morrer sem ter visto a glória de Deus. Não é a bispa que está falando isso. Eu não estou aí, eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Deus sabe muito bem, ele está deixando bem claro para você, eu vou repetir, pelo Espírito Santo de Deus. Ou entra agora, ou você vai acabar descendo mais do que você já desceu. Se tivesse que mudar, se essa sua escolha tivesse que vingar, funcionar, ela já teria funcionado. Deus já teria te dado prova disso. Mas desde quando você fez a escolha errada, tem sido uma derrota atrás da outra, o diabo te enganou, você se deixou enganar. Isso não vai funcionar, só vai piorar. Não adianta você achar que é só uma questão de tempo, uma hora vai mudar, uma hora vai funcionar, uma hora vai dar certo. Não vai, Deus está dizendo que não vai. E se você não se voltar para Deus depressa, pode ser que haja perdas irreversíveis, coisas muito piores. O senhor está dizendo, essa escolha não tem a minha bênção, não vai vingar. Volte, arrependa-se. Deus se opõe aos orgulhosos. Eu não inventei isso. Mas concede graça e abençoa, exalta os humildes. Está escrito. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu? Eu pedi a Deus um novo emprego e trouxe os currículos na mão do senhor para o senhor orar. E eu fui entregar esses currículos. E Deus me abriu uma porta. E hoje eu estou trabalhando aqui dentro da cidade, no emprego que eu pedi a Deus. Eu não queria ficar viajando mais, porque corria risco de vida em rodovia, tinha despesas fora do comum. E eu pedi a Deus um emprego dentro da cidade e que ele me abençoasse muito. Inclusive uma coisa que você disse, eu não quero ficar sem estar nas reuniões. Eu não quero passar muito tempo sem ter condições de vir na igreja. Exatamente. Chegava tarde, chegava no meio do culto e eu não queria mais isso para a minha vida. E levei os currículos dentro de uma semana. Me chamaram, fiz a entrevista, para honra e glória do senhor. Estou trabalhando hoje aqui na cidade. Estou muito feliz, estou muito contente. Ganhando mais? Hoje eu posso dizer que no mínimo o dobro do que eu ganhava antes. Está finalizando o ano abençoado. E também, bispo, falar para toda a igreja sobre os dízimos e as ofertas, que eu estou sendo fiel a Deus. E semana passada eu cumpri 80% da minha cota de um dia. Falei, meu Deus, eu não consegui bater 100% objetivo. Amanhã eu quero bater 120% para manter minha meta igual. E quando foi por volta de meio dia, uma hora da tarde, eu ainda estava com apenas 50% da cota. Falei, meu Deus, falta mais 50% para terminar o dia e mais 20% do dia anterior. E eu falei, eu sou teu servo e eu acredito na tua palavra e o senhor vai me honrar. Estou sendo fiel, estou sendo fiel em tudo. E quando foi no final do dia, eu peguei o meu computador de vendas antes de transmitir os pedidos. E para honra e glória do senhor, eu bati 200% da minha meta. Amém? Para Jesus. Dona Regina, como que era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Ah, bem perturbado, viu? Bem entre tudo, financeiramente, casamento, tudo, tudo. E com a glória do senhor, com o ano vindo na casa e fazendo todas as campanhas direitinho, o jejum, dando o dízimo, oferta, ofertando na casa do senhor, melhorou assim. Quando a senhora diz assim, tudo, só para que essa pessoa entenda e veja como que era a vida da senhora, dê algumas especificações para que essa pessoa veja o antes e vê o depois agora na vida da senhora. Vivia no mundo de boemia, usava droga, bebia, não tinha família correta, fiquei dois anos sem falar com a minha mãe, muita, assim, tudo que, acho que de ruim, eu tinha, tudo. E aos poucos eu fui, foi a partir de uns amigos, que eles foram honrando, foram me trazendo aos poucos, eu faltava, não vinha, indo, indo. Aí quando eu tive a primeira bênção, eu falei, não, Deus está me chamando, ele quer mesmo, eu na casa do senhor. E foi quando eu conheci a bispa Crê, eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. Ou seja? Casa que eu me encontrei, é aqui. A senhora recebeu um convite, bebeu do espírito e a mudança começou a acontecer na vida da senhora. Isso, correto, foi isso mesmo. E daí pra frente, Deus só foi me honrando, só honrando e fazendo tudo direitinho, do jeito que manda mesmo a palavra. Colocando em prática. Em prática, é isso mesmo, e foi indo. A senhora me dizia agora em off que a senhora tinha uma dívida de 162 mil impagável. Impagável, nunca pensei, entre cartões de crédito, meu salão foi penhorado, tudo, não tinha mais nada, não tinha honra pra nada, nem no nome, nada. Eu vivia a favor de todos, tudo. Eu só vivia pedindo emprestado e só ali na vergonha, né? Só vivia em vergonha. E comecei na campanha. Primeiro foi a campanha de 52 dias. Na campanha de 52 dias, Deus me honrou com uma moto. Entendi. Aí o rapaz, é o Denis daqui da advogacia. Eu falei, oi Denis, fechei com 4 mil. Eu falei, mas Denis, eu não tenho esse dinheiro, eu não consegui vender o carro. Não consegui. Ele falou, vou te mandar o seu e-mail e eu vou mandar o boleto. Tem até o dia 30 de dezembro pra você pagar. Aí eu desligou o telefone, pedi pra minha filha imprimir o boleto. Isso, a senhora na fé da campanha de 31 dias. Aí eu falei, senhor, eu tô na campanha, será que, meu Deus, será que o senhor vai honrar com isso? E tô lá cortando o cabelo do menino lá, desse meu vizinho, o nome dele até é Diego. Aí eu, ele acabei de cortar o cabelo dele, ele foi embora. E eu ali, o boleto ficou em cima da bancada do salão. Aí, do nada, ele ligou pra mim. Rê, eu vou ficar com o seu carro. Imagina, você nem precisa. Não, eu vou comprar o seu carro, eu deixo aqui na garagem, depois eu vejo o que eu faço. Ah, dali você já nem acredita. Falei, imagina, não, não acredita. Aí ele pegou, viajou, foi pra praia e falei, ah, esqueceu, né? Nem, acho que nem tocou o coração dele. Aí, daqui a pouco ele me liga, rê, ó, tô subindo aí em cima. Porque ele viajou, nesse meio termo ele viajou. Ó, tô subindo de novo. Eu falei, não, por quê? Falei, não, tô indo aí pra buscar o carro e vou pegar já o boleto. Aí eu pago o boleto aqui embaixo e já viajo com o carro. Falei, mas o carro não tá... Não, o carro aguenta. Vou trazer embora. Aí passou um dia, porque vencia dia 30 e era dia 27. Aí dia 28 ele liga lá no meu serviço e falou, ó, tô te ligando pra dizer que o seu boleto tá pago. Ah, eu nem acreditei. Dali, meu filho, foi pulo pra todo que é lugar. Eu falei, Diego, eu preciso desse boleto. Porque esse boleto, meu, vai honrar muito a minha vida. Porque foi o último dia da campanha. Foi no dia 30 de dezembro. A partir de hoje eu estou com o meu nome limpo. Aí daí agora já abri minha conta no banco, já tô com cartão de crédito de novo e com sabedoria, né? Deus honrou. Honrou e com sabedoria. Agora, a partir de hoje eu vou aprender a me controlar e só ajudando na casa do Senhor. Lembrando que a senhora disse que a senhora bebeu do espírito, bebia, fumava, liberta. Tô liberta, graças a Deus, com a honra do Senhor. Nem penso mais nisso, às vezes até nem lembro mais. A partir do momento que eu fui batizada, esse pra mim ficou lá. Ficou lá nas águas e pra mim, eu não lembro. Só no meu testemunho que a gente tem que dar pra honrar muitas pessoas, muitas almas, né? Pra gente salvar. Dizimista e ofertante fiel. Fiel. Com a honra do Senhor, fiel. O que que a senhora, como evidência, de que quando uma pessoa se dedica a buscar a Deus, um milagre acontece, o que que a senhora tem a dizer pra essa pessoa que nos assiste? Que às vezes tá devendo, tá vendo uma vida envergonhada, situações sem saída. E às vezes a pessoa tá desesperada, assim como a senhora estava quando chegou ao ministério. O que que a senhora tem a dizer pra essa pessoa que nos assiste agora? Crer. Crer e ter fé e acreditar. E ir em frente. Não é ir na igreja só uma vez por semana, porque não é uma vez por semana que a gente come. A gente come todos os dias, então a gente tem que beber do espírito todos os dias. Não é por causa que faltar um dia, ai, hoje eu tô com dor de cabeça. Não, é lá que você tem que ir. Que às vezes o diabo, ele atrapalha mesmo a vida de você e você acha que ali você não vai conseguir. Então você tem a fé. Crer nele que ele te dá. E ele dá em dobro, hein? E muito. A ideia dessa pessoa que nos assiste é sair de onde ela estiver e vir buscar essa fé. Tem que buscar. Não é em casa que vai ter, não. Com certeza. Eu achava que ajoelhando em casa a gente tinha... Não. Ele quer você lá. Ele quer o seu sacrifício. Sem o sacrifício a gente não tem nada. Nada, nada. Hoje feliz. Muito feliz. Com a honra e glória do Senhor. E na próxima testemunha vai ser a minha casa. O que o Ministério Mudança de Vida representa pra senhora hoje? Pai, honra, né? Honra, paz, conquistas, liberdade com Deus. Não é liberdade de rua. Liberdade com Deus. Pedir, implorar e acreditar mesmo. Isso que é. Hoje feliz. Feliz. E a bispa, com a palavra dela, ela faz você sair daqui glorificada. E com honra, né? Hoje eu ando com honra. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que talvez está tão endurecida, enrijecida. Quer sustentar uma situação que ela já tem sido provas que não vai funcionar. Ela, meu pai, está sofrendo. Talvez ela chora, só que até hoje ela não chorou de arrependimento. Ela chora de revolta, ela chora de raiva, ela chora de ódio. Ela chora por vários motivos. Mas ela ainda não chorou de arrependimento. E o senhor está esperando o arrependimento dela. Está esperando a submissão da parte dela. Que ela entenda, que ela pegue a vida dela e se coloque nas suas mãos de verdade. Que ela volte aonde ela caiu. Que ela admita. Eu fiz escolhas erradas. E eu preciso de Deus para me ajudar a reverter tudo isso. Talvez ela não quer que as pessoas saibam que ela fez uma escolha errada. Ela quer sustentar e fazer aquilo parecer certo. Mas não adianta uma pessoa tentar insistir em pegar uma coisa errada e transformar em algo certo. O que é errado nunca vai ficar certo. O que o senhor diz que é errado, que o senhor não aprovou, que o senhor não está lá, nunca vai se tornar certo. Então ajuda ela a entender, meu pai. Dá força a ela. Dá força para chegar, para entender, para se submeter. E para vencer o que está mais segurando ela, que é o maior problema da vida dela, é o orgulho. Ela não consegue. Ela diz, dentro dela, é acima das forças dela admitir. Aceitar que ela fez a escolha errada. Principalmente publicamente. Mas ajuda, enquanto há oportunidade, que ela possa se submeter e acordar e agir com humildade. Porque não vai ter outra saída se ela quiser vencer. Se ela continuasse insistindo nessa direção, serão perdas e sofrimento ainda maior. Dá força a ela, meu pai. Sei que o senhor a ama, está buscando por ela e quer ajudá-la. Cobre ela com teu sangue, levanta essa vida com força, com entendimento. Dá vitória a todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e diz que vida. Eu consagro tudo que está no receptor e escopo com água. Quando ela beber desta água, ela vai receber a força. Meu Deus, que ela precisa para romper com tudo isso. Que eu sei que não é fácil, mas é preciso. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter este programa. Que haja riqueza, poder, honra, conquistas, avanços, realizações. Que essa pessoa conquiste tudo que ela sonha. A casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o salário dos sonhos, a família dos sonhos, a vida que ela sonha. Que todos os sonhos dela em 2011 sejam realizados e materializados. Desperta mais semeadores também, pessoas que ainda não foram movidas, que sejam. Porque essa atitude de fé desencadeia vitórias e abre portas, traz a realização daquilo que ela busca e pede. E necessita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água. E seja abençoado com esse entendimento. Abençoada. Amém. Graças a Deus. Olha o de que vida aqui. Pode ligar pra nós. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico. E onde eu vou estar amanhã às 19h30. Realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação na mente. O clamor dos meus projetos de conquistas para 2011. Sexta-feira às 19h30 abrimos o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2011. E assim por diante. Então paramos. Domingo temos Santa Ceia e consagração dos dizimistas. É em Deus. Buscando a Deus, invocando a Deus e vencendo sempre. Nós estamos aqui pra te ajudar. Precisando de nós. Estamos aqui e queremos te ajudar. Deus ama você e está buscando pela tua vida. Se ele não vier, eu vou estar aqui amanhã. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.